E aí Mauricião, vamos mostrar o homem? É ele. Vamos mostrar o homem? E aí? Na tela. Aí ó. O homem é brabo, meu amigo. O homem é brabo. O homem é brabo. É difícil pegar, hein? Mas o Ramon colou, mas colou bonito. Mas o Ramon nunca teve tão próximo, tá? Nunca teve tão próximo. Nunca teve tão próximo. É fato que o Chris evoluiu? É fato. Mas não evoluiu tanto quanto de 21 pra 22. Eu já esperava isso, Renato. 21 pra 22 ele evoluiu de forma bizarra. 22 pra 23 eu tô procurando aonde ele evoluiu. Tô procurando, Júlio? Sim. Tô procurando? Ramondino na sua apresentação, Mauricião. Vamos dar uma olhada, pessoal. O que vocês acham? Ramondino. Melhor forma da vida, com certeza. Adicionou volume nos locais certos. Pernas maiores. Dorsais mais encorpados. Uma cintura ridiculamente fina. Ombros mais largos. O trabalho de cintura mais forte ainda. Ramondino. Glúteos, né? Também melhoraram. Absurdos, cara. Que ponto forte do físico do Ramon são os glúteos? Ramondino trouxe um físico impecável, gente. É uma obra de arte. Eu achei que ele posou muito rápido, cara. É. Tipo, ele não travou nas poses, assim, né? Ele mostrou muitas poses. Ele precisa travar um pouco mais nas poses, inclusive, na hora do confronto. Principalmente na Clássica, né? Na Clássica favorita. Na Clássica, ele fez três poses clássicas. Não pode. É uma pose clássica. E no finalzinho, ele pode trocar pra segunda. E quando ele trocou pra segunda, ele não envergou totalmente o tronco. Mas, cara, nem começou o game ainda. Vocês vão ver. Calma, pessoal. A gente vai voltar. Quantas imagens nós temos ainda, Maurício? Nós temos quatro. Nós temos mais quatro imagens, pessoal. Já estamos metade das fichas só, Renatão. Só metade das fichas. Só metade das fichas. Ainda temos mais quatro pra mostrar do confronto. Último call-out. Nenhum brasileiro. 131 mil pessoas. Vou ganhar o aumento, Júlio. É, já era. É, 15% pra Maurício. Aumenta em dólar. Pode sacar o cheque aí, Renatão. Vamos gastar essa caneta. E, ó, vou dizer, hein? Nenhum brasileiro no último confronto. Ou seja, todos os brasileiros galgaram boas posições. Eduardo Edocchi aí sendo o último entre os brasileiros. Nessa posição, se manter, hoje é Ramon o melhor clássico do Brasil. Zanka o segundo melhor. Fábio Júnior o terceiro melhor. Depois, Javorski e... Eric e Edocchi. E, por último, Eduardo Edocchi. Vamos que vamos, minha gente. É o Brasil. É o Brasil. Olha isso, Renato. Olha isso, cara. E aí, Juliana, o que você acha? Que louco. Caramba, olha aí. Bota na tela, Maurício. Foto do backstage. Tá na tela pra galera. Meu Deus do céu. Caramba, pessoal. Quem tirou essas fotos, Maurício? O Dani. Nossa, Dani. Olha isso. Tá granito, cara. Cara, ele tá um granito, cara. Olha isso. Granito, granito, granito. Olha aí essa foto, Maurício. Olha a cintura do Ramon, velho. Presta atenção, pessoal. Olha a cintura do Ramon. Parece que foi mexida em Photoshop, cara. Meu Deus do céu. Como é que uma pessoa consegue ter uma cintura tão fina? Caraca. Assustador, cara. Tem mais foto aí, Maurício? Tem foto de costa. Calma aí que eu quero salto aqui. Calma aí que eu quero salto aqui.